Oi galera, beleza? Eu tô aqui trazendo um vídeo de Minecraft. E galera, como vocês podem ver aí no... no coisa, né? No... no nome do vídeo. E eu vou tá fazendo uma série de... com cada vídeo que eu vou fazer, eu vou trazer um objetivo, ok? E esse objetivo agora é conseguir criar uma casa, ok? Então, vamo lá. Então, como aqui nós já temos bastante ovelha, eu vou matar essas ovelhas daqui. E vou... catar as lãs dela pra fazer a cama, né? Que dá uma casinha. Nossa, eu moço muito mesmo. Caramba, volta aqui. Morre. Aí, uma lã já. Só falta mais duas. Cadê a lã? Aí, cadê? Tá, essa ovelha aqui. Opa, foge não. Volta aqui. Acho que eu te matei, né? Pronto, só falta mais uma. E depois eu construo a minha casazinha. Tô pensando em construir numa mina. Porque numa mina eu já acho ferro, né? Ah, tá. E pra quem quiser... Jogar aqui também, ó. Vou passar a seed aqui, ó. A seed desse mapa. Tá aí, ó. Se você quiser, dá um pause no vídeo aí e copia os números aí. Beleza, então. Já tenho três lãs. Agora eu vou pegar as madeiras. Primeiro, eu queria achar aquele... Ah, achei. Só pique de um bala aqui. Aqui, maçã. Vou pegar tudo isso aqui. Beleza. Vamos fazer um pouquinho de madeira aqui. Vou colocar só uma. Vou pegar o resto. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho aí, tá? É porque eu tô no notebook. Deita uma bosta aqui. Mas vocês vão ouvir tudinho o barulho. Beleza, então. Agora vamos colocar sete seis. Não sei por que eu peguei os itens do bala. Eu devia ter quebrado e catado tudo. Então eu vou fazer uma... Vou fazer a minha casa aqui em cima, né? E vou fazer... É, bem aqui em cima, bem aqui, né? Vou fazer também... Uma... É, esse aqui mesmo. Machado. Cachorro do vizinho chato, Pacacilde. Eles são oito. Não, oito. Aí, vamos catar árvore. Se tiver muito enjoativo isso aqui, eu corto só a gente. Tchau, tchau, tchau. 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 aqui. Tá ótimo. Então, mas pra começo já tá bom. Beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer a porta aqui já. Antes que não dê tempo, cara. Beleza. 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 E aí, eu acho que é só isso, pessoal. Deixa eu ver. No próximo episódio eu vou achar a mina porque já tá de noite. Vou dar uma dormidinha aqui. Aí, dormi. Beleza. Então, galera. Valeu aí, ó. Se vocês quiserem ver o próximo episódio. Porque esse negócio vai terminar até eu achar o Ender Dragon. Ou seja, eu vou finalizar o jogo aqui, beleza? E é isso, galera. Beleza. Então, falou aí. Dá um gostei aí. Dá um inscreva-se no canal e... Bala.